Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu trago uma maquiagem inspirada na make que a Tyler Swift usou no clipe Bad Blonde Então, se você quer saber como eu fiz e tudo mais, é só continuar assistindo o vídeo Ah, e lembrando que todos os produtos que eu utilizei, a lista estará no blog, certo? E claro, não é obrigatório que você use apenas os produtos que eu mostrei em vídeo Você pode adaptar as coisas que você tem em casa, tá? Então vamos lá! O lápis preto tá da sua preferência pra fazer a base, porque a gente vai usar sombra preta Então pra fazer uma base pra que fique mais e que não fique um preto manchado A fitinha a gente vai usar na lateral pra deixar marcada a make E vai facilitar também na hora de passar o lápis, porque você vê que eu acompanho a fita Eu vou contornar todo o meu côncavo, isso mesmo Essa maquiagem ela não sobe muito acima do côncavo Ela fica bem embaixo do côncavo Pra quem não sabe, o côncavo é o ossinho que se encontra aí É só colocar o dedinho que você vai achar o seu côncavo Então você marca Agora com uma sombra preta também da sua preferência A gente vai aplicar por cima de todo esse lápis A gente vai marcando mesmo, deixa marcado porque depois a gente vai esfumar Vocês vão ver Agora uma sombra marrom com fundo rosto Essa daí é da Vult, a mesma paletinha da sombra preta E eu não gravei gente, eu não sei o que aconteceu, mas essa parte não gravou Mas eu esfumei toda a borda do preto Só que essa parte não filmou, me desculpe Mas como vocês podem ver, é só continuar esfumando com uma sombra marrom Novamente com uma sombra preta Eu vou marcando mais Mas reparem que eu não subo tanto acima do esfumado O leve esfumado que eu fiz É porque a maquiagem ela não é tanto esfumada Nem tão marcada Então fica meio termo, por isso que eu estou aplicando novamente o preto E se também vocês repararam No canto externo eu não esfumei Porque facilita na hora de fazer esse puxadinho Que daqui a pouco vocês vão conferir Mas aí eu vou de novo bem de leve E só esfumo as bordas E assim que fica Agora eu vou colocar, né? Os cílios portiços pra dar todo o poder na make E não mostrei passo a passo Mas tem um vídeo aqui no canal, tá? Que eu mostro como eu coloco os cílios portiços Novamente com aquele lápis preto Eu vou passar, rente os cílios, né? Superiores Rente a base dos cílios portiços Porque é só pra dar um acabamento melhor Agora eu tiro a fita E veja como fica bem esticadinho Se você não quiser que fique assim marcado Vocês podem estar esfumando de leve Mas eu preferi deixar assim Novamente com o mesmo lápis Eu vou passar, rente aos cílios inferiores Em direção ao esfumado, tá? Do cantinho interno Na verdade não esfumado Mas a marcação Aí eu peguei um lápis que tem esse esfuminho Pra me ajudar, né? Pra facilitar a espalhar esse lápis Não é do mesmo lápis, tá, gente? É de outro lápis Esse daí é da Make B Mas com um esfuminho Que você tiver aí na sua casa Ou até mesmo um pincel Vai dar super certo Agora eu tô passando a sombra preta Em cima desse lápis Pra selar, né? E que ele não borre Agora eu volto com a sombra preta Um pincel chanfrado E o lápis bem apontadinho Pra fazer o cantinho externo Isso mesmo Por isso que eu disse pra vocês Não esfumarem a sombra No canto interno Pra facilitar na hora Da gente fazer isso aí Aí você vê que Deu super pra fazer isso Só que esse lápis Ele fica com um efeito Um pouco cremoso Um pouco molhado Por isso que eu vou utilizar Esse pincel chanfrado Com uma sombra preta Pra poder selar isso Mas se você já tiver Um delineado, né? Um delineador, na verdade Em caneta Facilita muito a sua vida E agora eu vou iluminar, né? A sombrancelha Essa é uma sombrinha Que eu sempre uso Eu não vou indicar paleta Porque como eu sempre digo Essa paleta não está mais à venda Mas qualquer sombra iluminadora Bem de leve Você pode estar aplicando Com o mesmo pincel Passa na linha d'água Agora vamos passar a máscara Para cílios Tanto nos cílios superiores Pra unir os nossos cílios Portiços com os nossos cílios verdadeiros Como também passa nos cílios inferiores Agora eu misturei dois batonzinhos Pra chegar num tom mais aproximado Da make da Taylor, né? Então esses dois batons São da Eudora Soul Kiss Me E o nome deles estarão lá no blog Então passa lá pra conferir Tá certo? Eu passo primeiro o vermelho E depois eu passo o outro tomzinho Que na verdade é um vinho Então meus amores O tutorial é esse Eu achei bem fácil Uma maquiagem super usável à noite Porque eu acho assim Muito, muito chique Olha o esfumado Como ficou bem legal Eu adorei, tá? Espero muito que vocês tenham gostado De clicar no gostei E se inscrever Passa lá no blog Pra conferir a lista dos produtinhos Tá certo? Um grande beijo meus amores Tchau 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 Tchau